Olá pessoal, vamos fazer a lindeza, vamos fazer uma lembrancinha linda. Cola um palito de picolé no outro. Cortei um círculo de 8 cm, vou fazer um fuxico e encher com plumante. Para fazer o cabelo, cortei 20 fios de 15 cm e amarrei no meio. Cortei um círculo de 8 cm, vou fazer um fuxico e encher com um fuxico e encher com um fuxico e encher com um fuxico. Cortei um círculo de 5 cm, vou fazer um fuxico e fora, vamos fazer um fuxico e encher com um fuxico e encher com um fuxico. Para fazer a franja, dei seis voltas ao redor de um dedo, amarro aqui no meio e corto as pontinhas. Amém. Pessoal, para fazer o molde dessas flores de feltro, eu fiz assim, peguei uma bobina, coloquei aqui, fui colocando do lado e riscando, é um círculo de quase 2 cm. Música 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 Olha que marca página mais lindo que ficou! Gente, eu estou apaixonada... olha aqui, qualquer pessoa quer ganhar um trenzinho bonito desse... Fala aí para mim nos comentários, vocês vão fazer essa boniteza! Se gostou desse vídeo, curte, compartilhe, até o próximo vídeo, saúde e paz! E aí